salve aí loucos é vou fazer aqui o segundo vídeo da segunda parte de mostrando os itens do gangsta vegas aí começamos aí com os exoesqueletos é primeiramente eu fiz aí um vídeo mostrando todos os exoesqueletos que eu tinha é só mostrando o mesmo agora estou fazendo em um e um mostrando eles individualmente e dando uma volta na rua para vocês ver aí ele entrando em ação então essa é a segunda parte de mostrando os itens e esse exoesqueleto aqui é o chocante foi o último exoesqueleto que foi produzido no gangsta vegas então vamos ver aqui em ação o nome dele chocante é um exoesqueleto especial também por isso que não aparece aqui mais para você comprar eu comprei ele por 1500 diamantes ele tem ataque elétrico munição ilimitada como todos são é dps 794 e uma bala dele é dando de 40 e explosivo também de 40 aqui para aqui e vamos dar uma voltinha na rua que pode testar o rapaz esse exoesqueleto aqui é o seguinte ele é um exoesqueleto que ele é a vantagem melhor dele é que ele é tipo brindado é um brindado é difícil as bala são tudo ruim é aquece rápido não tem muito dano a bala agora esse aqui quando começa a tirar nele polícia o bandido qualquer um quando começa a tirar nele ele é muito resistente a bala ele é tipo brindado então é um exoesqueleto melhor nessa função de brindade de aguentar muitas balas e não morre você vai ver aqui na vida dele aqui deixa eu chegar aqui as turistas e agora é só é ruim porque a arma dele aquece rapidinho demais da conta rapidinho não dá tempo nem estourar nem o carro direito estoura o carro morreu todo deixa eu chegar mais droga o cara me atropelou ali deixa eu chegar mais polícia aqui é e ele não corre muito como eu falei pra vocês e maria a tira a tira logo para nós ver aqui rapaz tira filha da puta é o jeito de fazer maria atira logo para nós testar aqui olha galera eles já estão atirando em mim olha lá olha lá o policial está atirando se liga olha lá o dano não está fazendo quase nada aí na armadura dele tá vendo olha lá deixa eu ativar o helicóptero aqui que é melhor deixa o helicóptero chegar aqui primeiro que começar a tirar muito de mim aqui você vai ver aqui que não faz que não faz quase dano agora a arma dos ex-esqueletos são umas porcaria como a arma que eu mostrei no ex-esqueleto ser feio sanguinário anterior aí no vídeo anterior é uma é uma arma lerda a bala se o cara dá uma voltinha dá uma caminhada já não acerta é uma bala teleguiada essa daqui não não é bom nenhum olha aí tanto aquece que uma arma não faz dano nenhum pronto chegou o helicóptero agora olha lá cadê o helicóptero olha lá o helicóptero se liga as balas tudo em mim pegando nele ó e aí 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 e o melhor eca esqueleto blindado é esse aqui a função dele principal essa blindagem aqui ele não corre muito ele não a bala dele não é muito boa a arma dele e é ruim aquece rápido então a melhor função dele é blindagem se você quiser fazer uma coisa aí que tá sem muito quito de saúde tá com medo de levar tiro pode equipar ele aí que ele é o melhor então é isso aí galera esse foi o vídeo mostrando aí o ecoesqueleto chocante então se inscreva no canal aí ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha pros amigos aí e valeu por assistir loucos por gangstar e aí